E aí, encontre um jeito de sair, mas essa aqui eu vou ter que parar por aqui porque já deu o espaço de gravação no meu telefone, eu vou ter que tirar o arquivo e gravar de novo. Já volto galera, ok galera, estamos de volta, encontre um jeito de sair né, isso, vamos lá. Opa, tá ficando legal hein, eu não sei, eu não sei o que que o jogo, eu odeio esses saves cara, chato isso, cara tá muito estranho isso aqui né, esse subsolo aqui com parede de gelo, É isso legal, dá uma olhada nos corpinhos aí. Bom demais para ser verdade né. Que isso cara, que estranho, uma porta isso aqui né, mas não tem uma saneta, não tem nada para abrir. Vou deixar aberto mesmo, não tem nada aí. Oh cara, legal que os cara mudaram o cenário assim porque fica cansativo ficar jogando só no cenário escuro né. Aqui já dá uma mudada nas coisas. Olha o barulhinho de sangue tripa para tudo que é lado, legal. Legal. Haha, legal. Sinistro hein, gostei desse cenário. Tem um maluco lá. Não, não era. Oh cara, olha aí. Vamos dar uma conferida aqui no fundo primeiro. É óbvio que não vai ser esse sonho encantado né. Eu hein. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, me solta. É, não é para ir aí. Definitivamente não é para ir para lá. Oh, mas se eu não consigo enxergar como é que eu vou fugir? Será que ele está vindo atrás de mim? Parece que está. Que lindo! Agora aqui. Seu vindo Não vou. Olha como fica. Estamos indo a mais 60. Que lindo. Chegamos! É um poder. Não vou conseguir. Não vou conseguir. É uma habilidade. Isso foi incrível, cara. Pra mim essa foi a melhor cena do jogo até agora. E agora? Você deve tentar voltar pra lá. O que você tem que tentar fazer, Magno? Vou tentar voltar. Se não, eu já saio correndo de novo que nem um louco. É, eu vim de um bobo porque eu sei que não vai abrir, né? Óbvio que não. Mas eu quis vim dar uma conferida. Cara, essa parte aí foi fantástica, velho. Que vontade de ver de novo. Ah, eu vou assistir o meu vídeo depois. Cara, foi muito louco. Vamos ver aqui, às vezes pode ter alguma coisa que a gente precisa. A princípio não. O que você é? Eu? Eu vou explicar. Eu sei, eu sei. Eu deveria ser morto. Não, não tenho sorte. Eu sou mais velho do que a gente, mas de alguma forma... Eu sou o único que deixou. Por causa do Billy. Ele me cuidou. Ele pode pensar que eu sou o pai dele. Ele certamente me ama. Pôr idiota. Você sabe o que esse símbolo representa? Ele adora de um nanohazard. Máquinas microscópicas. Tecnologia que nós tivemos há décadas, mas nunca me ensinou. O trabalho descobriu, na minha pesquisa, um trabalho. Os cérebros, os cérebros e o corpo humano, em uma forma de paz. É a função natural das células para produzir moléculas, mas, através da direção psicossomática, nós engenhecemos as moléculas precisas necessárias. A mente e a corpo. Isso foi... Fólico e errado. A coisa que nós poderíamos controlar. Usar os malditos para fazer algo tão forte. Você... Tem que parar de ele para... ...murder Billy. Colar o seu apoio de vida, sua anestesia. Você... Tem que não fazer o que eu fiz. Ninguém pode sair desse lugar enquanto ele vive. Você deve matá-lo. Aí, ó. Temos outro objetivo aqui. Muito legal. Muito bacana mesmo. Temos conseguido algo assim, em 1944. A porta está aberta. E eu estava vindo para cá, a princípio. Eu não sei não, mas eu acho que o jogo está próximo do final, cara. Desligue. Desligue. Anestesia. Muito louco. Deixa eu ver o que é o objetivo que eu nem vi. Encontre Billy no laboratório principal. Opa. Acho que eu vim para o lado errado. Laboratório principal. O bagulho vai pegar, hein, cara. O bicho vai pegar. O que que é aqui? Cafeteria. O pau vai comer, hein, cara. Tá. Ok. Vamos lá. Aqui o que que é. Bom. É. Não faz sentido nenhum mesmo ter arma no jogo. Porque está lidando com força paranormal. do que que as armas iam servir. Cafeteria. Vamos para cá primeiro. Esse laboratório está muito legal, hein. Acho que essa porta vai abrir. O. O. Eu tentei aqui que nem um tolo me esconder. Não sei se isso vai resolver. Parece que resolveu. Os caras. Esse espírito aí. É. É pancada, hein, velho. Assusta mesmo. Opa. Aqui temos uma. Algo. Algo aqui. Vamos ver. Ok. Vamos ver. Eu já vim. Deixa eu ver se aqui dá pra abrir. Deu. Cara, o jogo mudou completamente, cara. Mudou completamente. O cenário ficou muito legal agora. A gente tem luz. O jogo ficou muito diferente do que eu tava acostumado. Ficou muito legal. Cara, jogo muito bem feito. Eu quero ter o... Eu acho que eu tô escondido. Não sei. Tá mó difícil se esconder desse negócio aqui, hein, cara? Ferrou. 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 Então eu não sei por que ele tá me olhando. Cara, olha o bagulho sinistro, velho. Por que ele não me pega? Tá bugado ali? Eu não consigo... É, eu vou ter que sair daqui. Não, 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 não. Caraca, velho. Não é fácil, não. Bom, eu vou manter meu princípio da correria. Eu vou manter meu princípio da correria. Cafeteria eu já vim. Aqui também. Bom, aquela hora o bicho pegou quando eu fui naquela paradinha. Deixa eu ver o que que é. Encontro o labatório. Você vai ver o laboratório. Contribuir no laboratório. Aqui o bicho pegou na hora que eu fui pra aquela porta verde. Eu não vou nada, não. Vou correr. Talvez não seja tão difícil quanto eu acho. Ah, o cara foi pra lá. Quanto eu pensei fugir dele. Ah, eu não vou correr. Ah, eu não vou correr. Vou pra cá. Deixa eu fechar a porta que eu acho que não vai resolver muito, né? Ah, aqui eu subi aquela hora e ele nem pegou, né? Mas também não tinha nada pro lado que eu fui. Eu vou pro outro lado agora. Eu fui pra cá, né? Eu vou pra cá agora. Eu vou fechar a porta também. Tenso. Caraca, o maluco ali na cola ali, velho. Vamos lá. Cara, eu tô jogando há tão tempo que a minha mão tá formigada. Opa! Opa, opa, opa! Vamos aí que o bagulho tá no caminho certo. Cara, muito show, cara! Bateria recolhida. Podia trocar a câmera também, né? Deixa eu ver se tem alguma coisa pra eu fazer aqui nessa tela. Acho que não. Ó, dava certeza que tinha alguma coisa pra acionar aí. Aí, ó. Mais um objetivo. Desliga a válvula do reservatório de fluido. Só pode ser aqui. O sistema de segurança está ativado. Não pode ser desligado. Tá, e aonde que desliga? Cara, muito, muito legal. Ei, tá fechada a porta agora? Sistema de segurança. Caraca, eu vou ficar melhorando. Minha mão tá formigando, cara. Eu tenho que desligar esse sistema de segurança pra poder continuar. Deixa eu ver. Desliga a válvula do reservatório. É o que eu quero fazer. É um laboratório legal. Laboratório legal, 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 cara. Medo de ser alguma coisa aqui e passar batido. Legal, 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 legal Eu não sei o porquê, mas eu só sei que eu vou correr. Eu só sei que eu vou correr muito. A pressão minha ouviu um gordão nojento ali, cara, ah não, tomei um susto. Ainda falta coisa ainda, cara. Vamos correr atrás disso, então. Cara, tá mó lindão o jogo. Eu tô sentindo que o cara tá vindo me pegar aqui. Eu precisava de um tempinho de paz aí, velho, tá muito tenso isso. Nossa, quanta escada, velho. Uou! Meu Deus, errei o pulo, cara. Oh, meu Deus. Errei o pulo muito feio. Vamos de novo, né? Aê! Eu não vou andando não. Eu vou é correndo aqui. Esse cara tá muito tenso. Boa! Aê! Desliga o sistema de segurança da cápsula vital de Billy. Ótimo. Agora acho que é só voltar lá, né? Assim espero! Um bad cara com um malucão aqui. Quando a gente fala só voltar não é tão simples assim. Ô louco! Ô louco cara! Esse cara aqui já se ferrou muito hein velho. Meu amigo. Pense alguém que se deu mal no jogo é esse carinha aí. Passando medo mó tempão já perdeu os dedos. Vai marido, desliga esse troço. Ô louco, cadê? Aí cara, você já era. Eu acho que você já era. Pô, esse cara é pior do que o gigante hein cara. Tá muito tenso. O cara tá sofrendo muito e sentindo muita dor. É, eu acho que ele se foi. Legal, mais um objetivo. Saia. Cara, o maluco tá muito quebrado, não tá conseguindo andar. Agora... aliás. Ela vai dar uma cor dené e tem a ver pra ver no caso. Ela vai dar uma cor dené e tem a ver. Agora... Não vai dar uma cor denato? É, eu sei. Tanto quebrado? Eu não sei ter mesmo quebrado o quebrado. Elas pessoas e não foram nós nós. Saia para onde? Ah, mas se você andar tão devagar assim, vai inviabilizar essa fuga. Nossa! Caraca, o maluco velho está morrendo, cara. Vamos, gurizão. Está mancando, está muito machucado. Muito machucado, coitado. Ele não está aguentando sair, velho. O que é isso, cara? Tudo que eu fiz, os caras me metem um tiro no peito? Que coisa louca, cara. Caraca, terminou o jogo, velho. Final maldito, cara. Meu Deus, cara. Galera. É isso aí. Outlasts concluído. Esse vai ser o próximo jogo a ser platinado. Gostei do game, bacana. Muito legal. Não gostei muito do final, mas o jogo é muito legal. Fui. Um abraço, galera. Tchau. Tchau.